Oi, Cortano! Tudo bem com vocês? Na aula de ciências de hoje, vocês irão responder a lição 5. Quais são as páginas? Páginas 179 e 180. Está falando sobre cadeia alimentar. Lembra que vocês já viram algumas aulas falando sobre esse conteúdo? Pois bem, então vamos lá. O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma maneira de expressar as relações alimentares, lembram? Alimentares entre os diversos organismos de um ecossistema. Também eu quero só relembrar um pouquinho com vocês o que é um consumidor herbívoro, o que é um consumidor carnívoro e o que é um consumidor onívoro. O que é um consumidor herbívoro? Hum, consumidor herbívoro são os animais que se alimentam de vegetais. Esses animais, eles só comem vegetais. Então, quais são os consumidores herbívoro? Dê dois exemplos aí. Vaca, cavalo, tá vendo? Esses são consumidores herbívoros. E o que é um consumidor carnívoro? Consumidor carnívoro são os animais que se alimentam dos herbívoros e dos onívoros. Um exemplo bem claro de um consumidor carnívoro, que todos vocês conhecem e muitos até têm medo. Um consumidor carnívoro. Hum, leão, muito bem. O leão, ele é um consumidor carnívoro.